Essa história se passa no ano de 1999, em Curitiba, Paraná. Eu tava no meu terceiro ano de curso, faltando apenas um pra formar em prótese dentária e noiva de um rapaz do mesmo curso que o meu. Só que eu tava infeliz, me sentindo sufocada, não tava legal aquela relação. E ele era grosso, e a gente trabalhava junto, estudava junto, o que não era pra ser algo ruim, né, já que eu escolhi passar a vida inteira ao lado dele. Só que isso tava mudando dentro da minha cabeça e eu tava começando a ficar muito confusa. E eu lembro que nós estávamos bem no meio das férias ali de janeiro-fevereiro de 99 e eu decidi acompanhar minha mãe numa faxina. E lá eu desabafei tudo pra patroa da minha mãe e contei o que tava acontecendo e ela me deu um conselho muito legal que ficou na minha cabecinha. Eu já vivi algo muito parecido com vocês, sabe o que eu fiz? Eu viajei, na viagem fiquei com saudade do meu noivo, voltei e me casei. E eu pensei, bingo, é isso que eu preciso. Mas detalhe, eu não tinha nem recurso e nem dinheiro pra viajar. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fui na igreja, orei, falei, Deus, me dá um direcionamento, me guia, me dá uma resposta, por favor, não sei o que eu faço, tô indecisa. E voltei pra casa. Enquanto eu voltava pra casa a pé, me veio na cabeça uma tia, que ela não era a tia mais próxima, eu não tinha o telefone dela, eu não tinha contato, mas ela trabalhava como vendedora externa. E às vezes, quando ela vinha pra Curitiba fazer venda, ela posava na nossa casa e no outro dia ia embora. E eu fiquei com essa tia na cabeça, não sei nem porquê. Eu lembro que ao chegar próximo da minha casa, na esquina de cima, tinha um orelhão que o meu noivo ligava todos os dias pra gente atualizar sobre o dia, como foi tudo e tal. Ele ligou, eu conversei com ele, desliguei o telefone, voltei pra casa. Quando eu virei a esquina da minha casa, o carro dessa minha tia, que eu tava com ela na cabeça, tava parado na porta. Eu falei, que isso, minha tia tá aqui. Começamos a conversar e ela me contou que ia fazer uma venda numa cidade próxima, ia passar três dias nessa cidade. E eu falei, cara, é a oportunidade perfeita. Três dias eu vou, viajo com ela, fico, dou uma volta, saio da minha zona, saio, tiro a minha cabeça um pouco do lugar, eu tava de férias mesmo, e decido o que é que eu realmente quero. E assim, ninguém sabia do que tava passando dentro da minha cabeça, né, gente? Só ali com quem eu me abri. E aí eu decidi ir com a minha tia. E cara, nossa, o lugar que ela me levou era um lugar assim, muito legal. Confesso que três dias passaram como três segundos. Foi muito divertido. Eu cheguei lá e eu percebi que os rapazes me achavam bonita. Eu não era feia como eu acreditava que eu era. E eu vesti roupas leves, não fiquei tampada de roupas gigantescas, cobrindo a minha beleza e o que eu sentia. Isso tudo tava me afetando de certa forma. Então, foi incrível. Eu me diverti, eu fiz amizade, eu me senti querida, eu me senti, sabe, viva. Eu me senti muito viva. Passaram esses três dias, eu decidi voltar pra casa e terminei o meu noivado. E aí virou, né, uma bagunça, porque o meu noivo não queria aceitar o término. E sim, ele contou pra Curitiba inteira sobre o nosso término. Ele falou pra todo mundo, pros meus pais, pros meus tios, no meu trabalho. E todo mundo ficou na minha cabeça, sabe, todo mundo querendo dar opinião, todo mundo querendo comentar sobre o assunto. Eu tava mais confusa ainda, porque eu sabia que eu não queria ele. E a situação não tava legal, o ambiente que eu tava não tava legal. Conversei com essa mesma tia e ela decidiu que eu poderia ir ficar nessa cidade com ela durante 15 dias, na cidade dela. E eu fui com ela passar esses 15 dias. E cara, lá era uma cidade, eu fecho os meus olhos, eu ainda consigo lembrar, assim, sabe, de tipo, como lá era tranquilo, como lá era paz, como dava pra ouvir o barulho dos pássaros, como dava pra pensar, pra refletir. Era gostoso, sabe? Eu ia na empresa da minha tia, voltava pra casa a pé, caminhava, passeava. Eu vivia, sabe? E isso foi me deixando muito satisfeita, muito feliz e decidida que realmente eu não queria o noivado. Até que, nessa viagem, eu lembro que eu cheguei na casa da vizinha da minha tia. E quando eu entrei, eu o vi. Ele tava sentado no sofá, com um sorriso maravilhoso, e a camisa do Palmeiras. E a gente teve uma conexão ali, sabe? Tipo, mas a gente não soube explicar nem o que era. A gente se viu, se cumprimentou, e ficou aquela sensação, ele me chamou pra ir pro baile, e eu nunca tive, num baile, eu nunca tinha feito essas coisas na vida. E a gente foi, foi incrível. Eu dancei com ele. Ele era legal, ele era alegre. Ele era um cara que tudo pra ele tava bom. E quando eu vinha com um problema, ele vinha com uma solução, sabe? Então, ele era um cara muito, sabe, bom. Uma pessoa, assim, diferente do que eu já tinha visto na minha vida. E foi muito legal. Só que aí ficou, né? Tipo, a gente se conheceu ali, mas não rolou nada entre a gente. E aí, como a gente tinha ficado só na amizade também, ele era sobrinho da minha tia, não sabia nem o que poderia rolar, eu fiquei muito na minha, com todo respeito, igual ele também. A gente foi, curtiu, dançou, ele era alegre, feliz. Mas era o jeito dele, entendeu? Como homem, não por conta de mim. O que rolou entre a gente foi algo mais amigo. Tinha uma química, mas, sabe, não foi algo profundo. E aí, eu decidi que eu ia ficar com um outro rapaz. Ia ter uma festa, que chama Festa da Melancia, na cidade. Tem várias baquinhas e tal. E eu decidi que eu ia ficar com um rapazinho lá. E quando eu cheguei nessa feira, esse rapaz, no final da noite, me desrespeitou. A gente acabou discutindo e eu saí. Saí de perto dele, saí andando, assim, pela estrada. Tava meio escuro, tinha várias barracas. E eu tava tentando fugir desse cara. Tava meio estressada. Quando eu passei, assim, por dentro da barca, eu dei de cara com o palmeirense. E na hora, ele olhou assim e falou, uai, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, uai, eu vim pra festa. E aí, eu falei que tava só passando. E ele foi, brincou e falou, pra você passar, você vai ter que me dar um beijo como pedágio. E, tipo, achei legal, engraçado. E, então, vi, por que não, dei um beijo nele. E ali, a gente ficou. E depois, ele me chamou pra ir pro baile. A gente foi pro baile. Eu lembro que a gente tava no carro e ele me deu carona pra casa. A gente fechou os vidros. Eu fiquei no banco do passageiro e ele no motorista. Com todo o respeito. Ele não passou dos limites. Nem nada, sabe? Mas, foi tudo muito bom. E, a partir dali, a gente não se desgrudou mais. A gente ficava cada vez mais junto. Cada vez mais junto. Cada vez mais junto. Isso tudo muito feliz. Ele virou pra mim e falou, olha, volta pra tua cidade. Termina o seu curso. Termina de vez esse relacionamento. Se eu, esse noivado. Termina tudo. E volta pra mim. E eu falei, tá bom. E aí, eu voltei pra minha cidade. Contei pro meu patrão sobre que eu tinha conhecido outra pessoa. Que eu tinha, no caso, traído o meu namorado. Ele ficou do lado do meu ex-noivo, na verdade. Por conta da traição. Eu acredito que realmente não foi legal o que eu fiz. Mas, eu assumi. Eu fui honesta comigo. Com os meus sentimentos. Com as minhas atitudes. Falei o que tinha acontecido. E foi, assim, muito difícil. Porque o meu ex, ele ficou no meu pé. Ele ficou enchendo meu saco. Ele ficou querendo voltar. Ele falou pra todo mundo. Sabe? E ficou um pouco confuso na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu continuei na minha. Continuei fazendo o meu curso. Arrumei um outro emprego. Que eu fiquei sem, né? Eu fui demitida. Comecei a trabalhar com a minha mãe. Fazendo faxina. Até que teve um dia que eu fui lavar a calçada de uma clínica. Que ela tava prestando serviço. E aí, a secretária me perguntou se eu não queria o cargo pra ficar na recepção. Eu nunca tinha trabalhado disso na vida. Mas, eu aceitei. Comecei a trabalhar. E sempre em contato com o meu boyzinho, né? Da outra cidade. A gente sempre junto. A gente sempre se vendo. E eu ia pra lá em todos os feriados. E eu fui. Eu lembro que eu fui no carnaval. Eu fui na Semana Santa. E eu lembro que foi no feriado de 7 de setembro. A primeira vez que a gente se amou. A primeira vez que a gente se conectou. Que a gente teve relação. Porque naquela época, realmente. Não é como hoje, que as pessoas ficam no primeiro encontro, né? Aquela época é diferente. Você tinha que sentir mais confiança. Sentir que realmente valia a pena. E foi incrível. A gente ficou. E depois de um ano, eu terminei o meu curso. Pedi conta do meu trabalho. E me mudei pra cidade do amor da minha vida. Onde a gente ficou juntos. E ele me esperou durante um ano. E hoje eu espero ele. Porque ele trabalha viajando. Mas, ao final de semana, está em casa. Nós temos 21 anos de casado. Temos 3 filhos e 2 cachorros. Nós somos muito felizes. E todos os dias, nós os escolhemos. Desde o dia que nós nos conhecemos. Com muito respeito. E aqui fica uma linda história de amor. Oi, meu querido. Tudo bem com vocês? Eu acho essa história muito legal. Primeiro, pelo exemplo da viagem, né? Eu acho que esse exemplo é muito legal. Se você está com dúvidas. Se você quer ou não estar com a pessoa. Se você gosta ou não. Você faz uma viagem. Você não se sente falta dessa pessoa. Muito pelo contrário. Você sente uma alívida estar sem essa pessoa. Perto de você. Significa que essa pessoa não é tão significante assim. Para você passar a sua vida inteira com ela. Então, é legal o jeito que ela fez. É bonito se ver uma história que se acontece em 1999. Com outros princípios. Outros valores. Outro jeito de pensar. Mesmo assim, é uma história muito bonita. Com um final fantástico. Maravilhoso. 21 anos de casado. É muito tempo. Eles se esperaram. Se respeitaram. Fica de exemplo. Para a gente que quer se inspirar em ter um romance. Em ter um amor. Em acreditar. Ela foi uma menina de fé. Ela pediu direcionamento para Deus. Ela foi guiada. Isso é muito bonito. Obrigada por ter mandado seu testemunho. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha. Me envia a sua também. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.